Estamos aqui preparados aqui para iniciar o desfile da escola de samba, tradição serrana. A ala dos anjos aqui de Eurico Salles, bairro de Carapina, Serra Esquisando. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não, mas aqui tá bom, né? Essa ponta aqui tá ótima. Tá ótima aqui porque registra toda a participação de Eurico Salles aqui do Sambão do Povo. Aqui hoje, dia 6 de fevereiro de 2015, Carnaval de Vitória. Leandro, passa pra trás. Leandro, vem pra frente. Vai pra trás. Ai meu Deus do céu. Vem. Ele não tá seguindo assim. Vem pra frente. Foi destituído. Felipe! Foi destituído.